Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduKoff E galera eu estou aqui para fazer mais um vídeo com vocês de survival points Hoje a gente vai fazer um joguinho de survival points Mas antes eu preciso explicar para vocês das regras O survival points é um jogo de fazer pontos Cada player que você mata você ganha um ponto É simples, a gente vai ter lucky block para conseguir itens Mas no final de cada dia quem tiver mais pontos vai ganhar mais prêmios Serão seis dias para se equipar, porém no sétimo dia só o último vai ganhar Música Agora que vocês já sabem as regras do survival points Normalmente eu vou aqui abrir uns ovinhos né, porque tipo, mano, tem que fazer ponto Eu acho que o primeiro ponto vai ser para, sei lá, pegar um livrinho do Fanguild Para quem não conhece, o livrinho do Fanguild é bem requisitado aqui na nossa série A gente consegue conseguir comprar umas coisinhas assim que normalmente não tem como comprar no jogo normal Como por exemplo, pular, teletransportar, coisas que a gente não encontra sem mod, tá ligado? E o Fanguild, ele faz isso Então eu vou tentar aqui agora nesse exato momento Fazer uns itens aí rapidão Ou, sei lá, pegar uma sorte aqui nessa lucky block E aí, mano, partir para baixo, partir para... Queimou o negócio... Ferrou, ferrou Eu não vou nem brincar aqui agora, gente Porque o bagulho aqui veio um negócio muito bom para a gente Eu não sei se você percebeu, mas ali na nossa lucky block já deu sorte Veio artigos para fazer poções Você tá ligado, né? É do Corrado que não tem poção O bagulho é louco Só que eu vou precisar de mais... Ai, caramba, eu ia precisar de mais uns pozinhos de blazer Coisa que eu não tenho Então... Não sei, velho Eu vou abrir mais a lucky block Vamos ver o que vai vir aqui Vamos ver o que tem... Iiii... Eu acho que não vou nem precisar fazer poção Eu só vou precisar de uns itenzinhos, uma armadura Mano, eu vou partir para abate Vou partir para abate Você tá ligado, né, gente? Eu preciso fazer ponto Para fazer ponto tem que ser agressivo Tem que fazer kill Não posso falar matar, né? Porque o YouTube, nesses instantes assim da vida O YouTube não tá gostando muito da palavra matar Então, vamos falar fazer kill É difícil, né, gente? Porque a gente já acostumou a falar matar Mas o YouTube acaba não gostando dessa parada Ai, caramba Esqueci de falar para o cara que não vale lucky potion Não vale lucky potion Tem muita gente aqui diferente Então o pessoal, às vezes, acaba não sabendo Que, tipo, não vale com as coisinhas Então não vale Nada de luck Exatamente isso Nada de luck Vamos lá, gente Fechou Ai, eu acho que não vai vir mais nada de bom Talvez venha aqui uns minérios Como eu falei Minérios daquele jeito, bolado Só que eu ainda preciso de armadura Eu não sei se eu gasto esse minério para fazer a armadura Ou eu pego aqui novinho Se eu pegar novinho Pode ser que seja mais rápido Ó, já veio duas botas aqui Uma espada de diamante a gente já tem Eu preciso agora de peitoral E preciso de capacete A parada é simples, né? Vocês viram lá nas regras Se você Desclassifica um player Não posso matar Mas se você derrota o player Você ganha um ponto E aí com esses pontos Quem tiver mais pontos no último dia Vai ganhar uns itens poderosos Não só no último dia Mas também agora Vai ganhar de pouquinho em pouquinho Mas no último Vai ganhar uns mais zicosos, né? Então a gente tem que ficar com bastante ponto Eu já tenho bastante coisa Mas eu acho que está faltando O essencial aqui Para a gente sair Para brigar Que no caso É comida A gente não tem muita comida Então a qualquer momento Se eu quiser correr atrás de alguém Eu não vou conseguir correr Então não sei se vale a pena Gastar a nossa poção de força Aqui agora Nesse exato momento Ah, deixa eu pensar aqui Rapidex Tem aqui Tem aqui Essa luckpot Que eu vou deixar guardada Tem glowstone É bom pra caramba Porque a gente vai precisar Para fazer poção Tem mais diamante Mais alguns outros minérios Só que não tem nada De comida Vocês perceberam? Não tem nada de comida Para fazer poção Eu vou ter que pegar pedra Então eu já vou pegar Esse pocinho aqui Que está ali E já vou pegar as pedras dele Só que eu ainda preciso de comida Gente, eu vou ter que abrir Lucky block Não vai ter como Ó, catei um potinho ali Aquele potinho é importantíssimo Para a gente fazer qualquer coisa Que envolva poção Qualquer coisa que envolva ataque Qualquer coisa que envolva defesa Então eu já vou guardar Glowstone também É muito importante A gente guardar Diamante também É importante a gente guardar Porque a gente nunca sabe Quando a gente vai precisar Então Vou pegar aqui Mais um diamante E também ali Algumas pedras Oh, tem uma maçã Não é aquela coisa Que não vai matar a nossa fome Assim Mas vai subir um pouquinho ali Do nosso espernil E também tem uma batata Será que é envenenada? É envenenada Essa batata aqui Eu não vou nem olhar Porque ela é envenenada Então ela vai dar dano na gente Deixa eu só pegar essas pedras aqui Então Para a gente fazer Um pocinho ali De fazer poções E se caso Se caso Se por um acaso A gente precisar De mais A gente vem aqui pegar Eu sei que tem minério ali embaixo O que tem aqui nesses villas? Vamos ver Alguns itens de lã Que não podem ser utilizados Outros itens de lã Que também não podem ser utilizados Então Vamos deixar baixo Vamos deixar suado esse negócio Vou pegar esse baldão de água Que eu peguei aqui Vou colocar aqui Para a gente descer mais rápido Para subir não tem como Tem que subir a escadinha mesmo Mas agora para descer Pode descer ali com o treco Ai Deixa eu ver O que a gente vai poder fazer Mano eu tenho Ó Eu tenho uma poção De insta hill aqui Tem uma poção de força 2 Mano Essa poção de força 2 Pode fazer um regaço É um minuto É um minuto Eu vou matar tipo Três pessoas Se estiver perto Uma do outro Tá ligado? Então tem que ser aquela Aquela tacada assim Tá ligado? Tem que ser tipo Planejado ali o rolê Deixa eu pegar essa sopinha aqui Que eu estou com fome nessa bosta Eu acabei não guardando Eu acabei não guardando ali As pedrinhas Velho O que eu faço agora? Caramba Eu estou meio lento Faz tempo que eu não jogo Faz tempo que eu não jogo O pensamento acaba ficando meio lento Bom Não tem muito o que eu fazer Eu vou ter que Começar né A brincar Eu tenho que começar A abrir o lucky block No caso E seja o que Deus quiser Vamos ver se a sorte Vem pra nós Vem Vem Pou O que que vem aqui dentro? Duas maçãs Na verdade cinco maçãs Tem aqui madeira também Acho que eu vou levar Porque depois pra craftar As coisas é mó complicado Tem que ficar pegando madeira Do ambiente Assim Coisa que a gente não quer Vou abrir mais uma Flecha Tem alguém abrindo o lucky block Pra caramba Donatello fez uma kill ali E Nemafu também fez outra kill Vai vir mais diamante Aqui das galinhas Mas o que a gente precisa mesmo A gente não tem Comida É isso que a gente precisa Mas tá de sacanagem O cara não tá me matando O cara pediu agora pra morrer Fazer o que? Eu tentei Eu tentei ser safe Mas não deu Será que ele tá vindo aqui? Não é possível que ele tá vindo aqui Se tiver vindo aqui ferrou Não tem nem como não me ferrer Ele veio só fazer a kill Só formar a kill e vazou Ai Eu tenho a tá vindo Gente Eu tenho a tá Eu falo Eu vou ser de Jesus Eu falo Eu não vou matar as pessoas Eu vou abrir lucky block numa boa Ai o cara vem se aproveitar da situação Acontece Nas melhores famílias Eu tento Koff tenta Não ativar O poder do El Matador Mas Não dá Não dá Tudo bem Vamos lá então Vou fazer aqui Ai fiz merda já Fiz Não vai ativar o El Matador Coisa nenhuma Ele vai ficar aqui Pioninho Porque ele acabou de fazer graveto Pra caramba Ali Sem necessidade Alguma Devia ter feito ali as coisas Mas não fiz E deu merda Não tem problema não Eu me recupero O que tá valendo agora É como eu falei pra vocês Livrinho do Fanguild Então Provavelmente os caras devem estar na loucura ali Querendo pegar esse livrinho Vamos fazer assim né Os caras querem brigar? A gente briga Não tem problema não A gente briga Ele quer brigar? A gente briga Vamos fazer aqui ó Pra ele ficar pra acerto Daquele jeito Pra finalizar então Botinha O cara quer brigar? Eu vou ter que usar o poder né Enerpil Tá boa E ainda por cima Uma bolsão de força Foi mal Foi mal Eu tentei Vamos ver o que ele deixou aqui Dos meus itens Deixou minhas maçãs Pior burrice que ele fez na vida dele Que agora eu vou correr Até o infinito Atrás dele Cadê? Cadê esse pilantra? Ele tá aqui em algum lugar Tá aqui em algum lugar Vou dar uma tela né Dar uma tela com 5 kills Que dó Eu vou matar ele Vou pegar todos os itens dele Na verdade ele já foi morto Não tem muito o que fazer não Ele tá ali ó Acabado Ele vacilou Vacilou Porque acabou perdendo aqui ó Perdeu uma kill pra mim Daquele jeito Foi Um pontinho Não vai sair do spawn agora Vou fazer spawn o kill nele Correu de novo Ai que pilantrão você hein Tem ali Tem ali outro cara Não sei quem que é Tô com pouquíssimo life gente Nossa É muito agoniante Não ter comida Foi porquinho Foi mal cara Foi mal É a vida Eu não tenho muito Não tenho muito o que fazer não Vou pegar esse baldão de lava aqui Que a realidade mesmo É que a gente quer ponto E o Donatello É o nosso alvo Então não tem muito o que fazer não A hora que eu ver o Donatello É que eu vou pegar aquela lava nele Os caras tão conversando ali velho Cadê o Donatello? Os caras tão brigando Eu adoro briga Só que eu tô sem life velho É muito ruim Nossa Eu não consigo ir ninguém Os caras tão brigando Os caras tão brigando aqui Ah Donatello Fechou Aqui está você meu querido Mais um Mais um aqui no Donatello Daquele jeito Pilantro Pilantrim matou Agora vai ficar aqui ó Vou fazer aqui só nele Daquele jeito Ah ele tá pegando ali Uma armadura Ele tá achando que vai conseguir fazer alguma coisa comigo Vou deixar ele pegar a armadura Pra ficar um pouco mais divertido Ou eu não deixo Ou eu não deixo Acho que eu não vou deixar não né Acho que eu não vou deixar não Acho que eu não vou deixar não Ou eu deixo Ah eu não sei É uma dúvida Cruel assim ó Regaçar Donatello Ou não regaçar Donatello Vamos ver Ferrou Ferrou Pelo menos aqui é a poção Pelo menos aqui é a poção Não teve como Mano Vou parar de perder tempo com isso Vou parar de perder tempo Foco Foco na missão É isso que eles querem Eles querem que eu saia do foco Foco na missão aqui É catar A famosa Lucky Block A gente tem que catar item na Lucky Block Não é matar os outros É pegar item Porque depois Tá ligado Depois que todo mundo tá sem nada Catei ouro Catei ouro agora Foi o dos ouros Do brabo Acabou 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 o jogo Acabou o jogo Acabou o jogo pra ele Acabou o jogo Acabou junto Não tem nem o que fazer Eu vou descer lá pra baixo agora Não É do cofre É do cofre Não ia pra descer Ai gente É muito difícil Eu tô com um poder De ataque aqui Que eu posso Simplesmente passar esses caras Em segundos de ponto Mas eu não posso Passar eles O que tá acontecendo? Dom, a tela tá aqui em cima Meu Deus O que eu faço agora? O que eu faço agora? Ele vai pegar Todos meus itens Eu vou ter que me jogar Vou ter como Se ele vier atrás de mim Eu vou ter que me jogar Porque ele vai pegar Todos meus itens Meu Deus Ferrou Ferrou Olha o outro aqui Olha o outro Ai, mano Ele pegou Ele pegou Tá tudo ali Ai, ferrou Velho O Donatelo tá focando, mano Tem problema não Tem problema não Tem problema não Tem problema Vou ter que recuperar Vou ter que recuperar Falta calça Falta um graveto Eles não tem nada Esse que é o negócio Eles não tem nada Nesse exato momento Porque, tipo, tá todo mundo Caçando um ou outro Pra fazer ponto E eu tô sendo o quê? No meio do tiroteio Entendeu? Então Olha, tem um bichão aqui Ferrou Esse bichão aqui pode cagar Cagar com a nossa vida Na verdade eu preciso da sorte Eu preciso da lucky block, mano Eu tenho que parar de correr Atrás do cara O cara tá com meus itens Eu sei Só que, tipo Não vai adiantar nada Eu ia atrás deles agora Eu preciso Juntar item Só que eu não tô conseguindo Juntar item Porque não tá dando tempo É basicamente isso O que fazer? Pensa do coffee Temos aqui Dois minutos Pra tentar recuperar O cara que pegou e me matou Foi... Foi o Kaique? Eu não sei Não, eu morri pra mim mesmo Mas eu não lembro Quem tava lá atrás Ele tava com a minha maçã Do capiruto, velho Agora que eu lembrei Ferrou o rolê Vou ter que abrir Vou ter que abrir Vou ter que abrir e tentar aqui, ó Tentar a sorte Foi, foi de novo Foi de novo É agora É agora Não vai ter como Eu vou ter que Recuperar aqui de uma forma Agressiva Aranha vaza Nossa, ela tá aqui A gente mata ele mais uma vez Pra pegar ponto Deixa eu ver Não vou abrir aqui o bloco Não tá dando Vou pegar enderpeel E procurar o cara Que tá com meus itens No caso, é o Kaique Vieira Será que ele tá aqui? Tá aqui Tá aqui É ele mesmo É ele mesmo Vamos Tô com a maçã do capiroto Não tinha o que ele fazer Eu ver ele, ele morre Foi Tá cheio de cachorro Mas não vai adiantar também não Ele tá com meus bagulho ainda? Tá com meus bagulho ainda Tá com pozinho Tá com Tá com um monte de coisa Não, mas meus negócios Tá aqui não Ele tá aqui fazendo o que? Onde que ele nasce? Vamos ver onde que ele nasce Aqui em cima Então provavelmente O meu dele tá aqui em cima Deve estar guardado As minhas coisas aqui, ó De um monte Vamos ver Ele não tem baú É sério isso? Ele não tem baú Mano, ferrou Tá acabando o tempo E eu não sei Quem que pegou meus itens Será que tá lá embaixo ainda? Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada por lá Vou começar a dar uma estudada Porque eu acho que Tipo, não tá nem com ele Eu tô ali com Com cinco pontos O Nê tá com sete Matou geral lá embaixo Enquanto a gente tava aqui Perdendo tempo Com o Donatello Que vergonha na minha cara Mas fazer o que? É a vida Primeiro Os primeiros coisas Que... Iiiiita Tifão Tifão Não corre não, menino Não corre não Tô brincando Pode correr assim Que eu vou Atrás dos meus itens Eu não sei onde tá Onde tá meus itens, velho Eu tô achando como Joguei aqui Eu não lembro Tá aqui ainda Ninguém pegou Ninguém pegou Pera aí Tem mais uma santa campeonata aqui Nossa senhora Os caras foram burros Eu acho que eu me joguei E funcionou Tá ligado? Os caras não viram Os caras não viram Meus itens Fechou Fechou O jogo tá ganho Daquele jeito Mais uma vez Retornar a dizer Ele cough Está com o jogo Nas frentes aqui Eu só preciso agora Fazer uma coisa É pra aproveitar Que acabou o tempo Tá ligado? Queria pedir pra você E aí deixar o like No vídeo Vou usar essa lucky pot Aqui Mas não pra matar ninguém Porque já acabou o tempo Mas sim vou usar ela Pra pegar um pouquinho De De obsidia Pra gente fazer um endertest Porque o que fez A gente perder aqui O rolê Foi sem sombra de dúvidas Não ter um endertest Porque eu acabei pegando Todos meus negócios na mão Porque senão O Donatelli ia roubar Do meu baú O bagulho foi louco Daquele jeito Conseguimos aí Cinco pontinhos Então estamos aqui Entre os terceiros Aqui né Vamos ganhar o nosso fanguild Agora fica ligado No próximo dia Daquele jeito Porque eu vou pegar Esses pilantra Que tá me matando Principalmente esse cara Que se chama Donatello Espere Donatello Espere Oh Você tá acabando Com a minha entrada aqui Seu pilantra Tudo bem Espere Donatello Espere Vamos embora gente Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu Falou E fui